Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus Só que tá meio friozinho ainda, né? Vamos lá então, hoje eu tenho duas peças pra restaurar Que é essa aqui, ó, que tem essas duas gavetas lindas Com esses puxadores assim, ó, né? Tem essa peça pra restaurar hoje E tenho essa aqui também Que são coisas diferentes que eu achei no ecoponto Um dia eu achei o pé, outro dia eu achei esse tampo que era de outra mesa Mas a junção dos dois aqui vai ficar perfeita Então bora lá pra essas restaurações aqui hoje Que vai ficar linda, gente E já vou colocar uma touquinha aqui Porque hoje tá frio e tá ventando, né? Então tem que ficar com as orelhinhas aqui protegidas Também já vou colocar uma máscara aqui, ó Então eu vou começar com essa mesinha aqui Que ela tem um tampo maravilhoso Esse tampo mede 60 de diâmetro Então, olha só, a parte de baixo ela é mais reta A de cima ela tem esse detalhe assim, ó Tá vendo aqui, ó? Ele é bem legal Então a parte de baixo eu não vou mexer Vou trabalhar aqui na parte de cima E no pé Isso vai ficar um escândalo Só que eu vou tirar esse preto aqui de cima Sabe? Passar a lixadeira aqui, ó Tchau, tchau! 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 Essa aqui eu vou dar uma lixinha bem básica, gente, pra pintar ela, tá? Se bem que ela nem tá muito, ó, não tem mais nem verniz, não tem nada, ó. Eu só vou passar o lixinho um pouquinho pra garantir mesmo. E agora ela ficou. Nossa, ai, eu já tenho que cortar aqui embaixo, ó, e trocar de litro. Senhor amado, tem calacro aqui. Eu tenho que colocar em outro litro, né, que agora eu tive que furar o fundo. Mas é isso, né? Vamos lá, então, pintar esse pé lindo. Vou começar aqui por baixo, porque, ó, gente, esse azul é muito lindo. Tem uma cobertura maravilhosa. Ela tem um defeitinho no pé aqui, agora que eu vi, ó, tá vendo? Tá faltando entalhadinho. O que que eu vou fazer? Vou ter que lixar aqui, ó, pra ter uma acertadinha nele. Gente, pensa no cheiro de madeira, madeira, madeira mesmo, viu? Madeira de lei mesmo. Gente, aqui esfriou de novo, né? Tem que botar mais a blusa de novo. Pra fazer a conexão do pé com o tampo, eu vou cortar um pedaço aqui, ó, pra poder parar de cortar o tampo lá. Ó, gente, não passou. Então, agora, esse aqui, ó, desse eu vou ter que parafusar ele aqui, ó. Tá vendo? Gente, esse tampo encerado vai ficar coisa mais linda. Agora, eu tenho que virar bem no meio aqui e colocar o parafusão ali com cola. E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma cola em gel aqui, ó, ó, esse pózinho de serra que eu tirei e vou tampar um buraco aqui, ó. E aí 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 Então, já que tem as duas gavetas, Essas duas de baixo que eu vou ter que tirar E aqui vai rolar uma portinha, né, ó, daqui pra baixo Gente, aí nessa fase aí E agora que eu quebrei a outra cômoda, aí Que sorte que eu tinha essa outra aqui, só que as gavetas não entravam, né, ali eu tive que tirar elas, diminuir elas com a lixa Pra poder encaixar, né, pra poder encaixar, né, pra poder encaixar direitinho, né, no local de pôr as gavetas, deu muito trabalho, viu, mas aquela outra lá nem aproveito mais, mas é isso aí, né, pra tudo a gente dá um jeitinho. Agora eu vou fazer a prateleira, né, dentro dessa cômoda aí Na verdade, vai virar um armáriozinho, coisa mais linda, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora aí, nesse momento, eu tô fazendo as medidas ali pra fazer uma portinha, né, que embaixo das gavetas vai ter uma porta Então, eu tô fazendo as medidas ali pra fazer uma porta Olha isso, gente, esse bambu Vou fazer a portinha Esse bambu aqui, gente, eu achei ele Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo onde que eu achei ele Eu já filmei, né, então daí eu vou mostrar pra vocês depois Eu vou mostrar pra vocês Tá certo agora, né, né? Eu acho que agora pra cortar tem que ser lá tico-tico Com uma serrinha bem fininha pra não espetar as pontas Gente, olha isso Ai, 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 ai Já tô amando isso aqui Vamos ver se vai dar a portinha ali Olha isso, gente, olha Olha que espetáculo que vai ficar isso Maravilhoso Esses caquinhos aqui, ó, de bambu É tão bom pra acender fogo, isso aqui Agora eu tenho que colocar a dobradiça, né? Olha que espetáculo aqui, ó, de bambu Verde angra, vou pintar da coral Esse verde eu vou passar só na carcaça, gente Aqui, aqui em cima, aqui eu vou deixar na madeira mesmo, né? Então eu vou pintar a carcaça dela Eu já volto com vocês 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 Então gente, novamente direto do meu banheiro Aqui mostrando pra vocês O meu novo projeto aqui Como que ficou essa lindeza aqui Ficou bonita, hein, gente? E a mesinha da sala também ficou um show, né? Vocês gostaram aí? Então, esses são os dois projetos que eu falei do vídeo passado Que eu ia fazer É isso aí, o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixa seu like Se inscreva no canal E não esqueça de raipar o vídeo aí, viu, gente? E confira se você está inscrito, tá bom, gente? Um beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí